Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelastro, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, hoje é aquele vídeo de quarta-feira, vídeo para responder as suas dúvidas. Você que escreveu, que deixou lá a sua pergunta abaixo dos vídeos de quarta-feira, hoje eu vou trazer aqui e rapidamente, sem muita explicação, é aquele vídeo direto e reto para tirar essas dúvidas que são as mais comuns dos meus seguidores aqui no canal do YouTube. Vamos começar com a Luísio de Paula, olha o que ele escreveu aqui. Boa noite, doutor Samuel. Obrigado por ajudar a todos nós. Obrigado, Luísio. Gostaria de saber o que pode ser feito para que os cornetos não inchem ao deitar e atrapalharem o nosso sono. Não gostaria de partir para o tratamento convencional antes de tentar corrigir com alguma mudança de hábito. Muito obrigado. Bom, o que são aqui os cornetos que o Aloísio está se referindo? São estruturas dentro do nosso nariz que podem inchar e quando incha atrapalha a respiração e se for isso à noite vai atrapalhar o sono. Bom, então assim, em primeiro lugar, já existe uma tendência maior a esse edema, esse inchaço dos cornetos, quando a pessoa deita por quê? Por uma questão de gravidade, né? Agora eu estou aqui em pé pela ação da gravidade. A tendência é que o sangue, o líquido do meu corpo, ele desça e não que ele fique na cabeça, né? Claro que ele fica, por quê? Porque tem todo um mecanismo do corpo de jogar, né? Tem as bombas, que são as nossas panturrilhas, que jogam para cima esse fluxo sanguíneo. Mas quando você deita e entra em decúbito dorsal, assim que você deita na cama, o que vai acontecer? Agora a gravidade não está mais agindo na linha vertical e sim na linha horizontal. E aí você então tem mais tendência a inchar esses cornetos, né? Essas esponjinhas nasais aqui porque o sangue está indo mais facilmente para a cabeça. Agora, o que você tem que saber sobre isso, Aloísio? Existe uma situação que ela é muito importante para determinar o aumento desse edema, dessa obstrução nasal, que é a inflamação da microbiota intestinal. Então pessoas que têm por hábito consumir glúten, leite, queijo, já falei aqui sobre isso, né? Açúcar, amendoim, tudo isso promove um edema na face, nas esponjinhas nasais, nos cornetos, podendo prejudicar a tua respiração. Então a minha sugestão para você, antes de partir para uma cirurgia, faz um teste, procura um nutricionista que saiba aplicar em você o protocolo dos 4Rs, que é o protocolo para restaurar o padrão intestinal. Por quê? No meu consultório eu tive muitos pacientes que melhoraram 100% dessa parte respiratória quando trataram o seu intestino. Mari Morita. Doutor, me curei da rinite alérgica assistindo os 4 vídeos sobre intestino. Pus em prática e em pouco tempo já senti o resultado. Já se passaram 2 anos, nunca mais senti crise. Muito obrigado, que o nosso Criador continue te abençoando. Bom, fiz de propósito aqui para botar esse comentário da Mari logo em seguida, né? Primeiro, Mari, obrigado por todo carinho aí, tá? Obrigado pelas palavras lindas. Parabéns por ter recebido a informação e ter aplicado, né? Muitas vezes a gente recebe a informação, sabe o que é o certo a fazer e não faz. Então, olha aí, ó, para o Aloysio ver que a Mari aplicou o protocolo, tirou os alimentos inflamatórios do corpo dela e melhorou. Então, você também pode melhorar, Aloysio. Maira Cristina Muniz de Souza, ou Maíra, né? Talvez, desculpa. Boa noite. Obrigado pelos vídeos. Poderia fazer um vídeo sobre a atuação da metformina no organismo e os suplementos associados que devemos tomar? Obrigado. Bom, faça um vídeo sim, tá? De uma maneira geral, é importante entender que a metformina, que ela é muito vista como um remédio para diabéticos, na verdade ela é extraída da Galega Oficinale, ou seja, ela tem uma ação aí mais fitoterápica. E a metformina, ela vem ganhando aí um pedestal, né? Ao longo dos anos, porque vários estudos vêm mostrando que ela tem um baita de um efeito anti-aging. Não gosto dessa expressão, mas é usado, né? Medicina anti-envelhecimento. Efeito anti-aging. Por quê? Primeiro, metformina modula demais a questão da insulina. E insulina é um dos piores hormônios para o corpo humano quando está aumentado na hora errada, né? Tem alguns pequenos momentos aí ligados à proximidade do esporte, que a insulina pode fazer bem. Mas de um modo geral, o pico de insulina faz mal. E a metformina regula esses picos de insulina. Já falamos aqui, tem um vídeo sobre a telomerase, né? Que é uma enzima que modula o encurtamento de uma pontinha do cromossomo chamado telômero. E quanto mais você encurta o telômero, mais rapidamente você envelhece. E a metformina, ela tem um efeito na modulação dessa enzima, diminuindo a velocidade do encurtamento do telômero. Metformina também já está associada a uma melhora do ambiente intestinal para promover a proliferação de uma bactéria chamada Ackermansia mucinifila, que é uma das bactérias do intestino que são boas. Apesar de ela ser uma bactéria grã negativa, ela ajuda no processo do emagrecimento e a metformina melhora o ambiente para essa bactéria. E também tivemos um prêmio Nobel em 2016, onde foi provado que o jejum aumenta a autofagia por uma via lá das sirtuinas, uma via da MP cíclico, que a metformina também ajuda nessa via, estimular essa via que o jejum estimula. Ou seja, a gente tem descoberto coisas muito boas sobre a metformina e uma das coisas que eu vou dizer aqui que seria a única preocupação que eu tenho no consultório quando eu prescrevo metformina, é avaliar os níveis de vitamina B12 do paciente, porque ela pode reduzir um pouco a vitamina B12. Aí você pontualmente vai lá e prescreve, suplementa no paciente que precisar. Ricardo Barbosa. Dr. Samuel, recentemente tive um episódio de cólica renal e fui orientado pelo médico, entre outras coisas, a reduzir o consumo de proteína animal. Mas como já tenho 62 anos, estou tentando frear a perda de massa magra. O que você recomenda fazer nesse caso? Ricardo, assim ó, essa questão da proteína, da proteína animal, eu também muito tive isso como uma crença, né? Uma crença que você precisa de alta quantidade de proteína pra ter uma massa muscular privilegiada. Quando a gente estuda isso mais a fundo, bioquimicamente, a gente se depara com uma grande falácia, porque assim ó, o que vai determinar o volume da tua célula muscular é o quanto de água você consegue manter dentro dessa célula muscular, né? O nosso corpo é feito por 70% ou mais de água, então é a água que você precisa dentro da célula muscular. E não é a proteína animal que vai levar a água pra dentro da célula, é o glicogênio. Pra cada uma molécula de glicogênio que entra no teu músculo, ele vai levar pra dentro em torno de 2.5 a 3 moléculas de água. Olha só, você leva uma molécula de glicogênio e ela vai levar a água pra dentro do músculo. Então é o glicogênio que vai te dar tônus, aquele famoso pump muscular, né? Volume muscular. E aí eu pergunto, glicogênio, ele vem da onde? Ele vem da proteína? Não, o próprio nome já diz, vem da glicose, né? Então tem que cuidar um pouco com essa tendência hoje, né? Do low carb, né? O low carb é fundamental, é o melhor tipo de dieta que existe. Só que o que acontece é que muitas pessoas, elas não entendem essa tradução do low carb e elas fazem o no carb, né? Tira o carboidrato. Low carb significa tirar carboidrato refinado, tirar carboidrato simples. Isso não presta pra dieta. Agora, o carboidrato complexo é ele que vai te ajudar nesse tônus muscular, tá? Então, isso é o primeiro ponto em relação à dieta, porque você tá falando de dieta, né? Agora, outra coisa é avaliar os outros pilares da hipertrofia. Como, por exemplo, avaliar se a tua atividade física, ela tá adequada pra manutenção de massa muscular e avaliar o teu perfil hormonal, né? Existem alguns hormônios que são fundamentais tê-los, porque se você não tiver eles no sangue circulando, você não tem estímulo de hipertrofia, de manutenção de massa muscular, tá? Então, fica a dica avaliar essa questão aí da proteína, né? Porque esse conceito que foi te trazido, ele é um conceito um pouco atrasado, tá? Procure um nutricionista aí que tá estudando, que tá à frente, que estuda conceitos como nutrigenômica, nutrigenética, que esse cara vai conseguir te ajudar. Leny Bastos, doutor, urticária sem causa aparente, o que pode ser? Tomo antialérgico todos os dias, há um ano, sem descobrir a causa, não é contato a nada, me ajuda por favor. Leny, olha, urticária, até que se prove contrário, é alimentação, é o teu intestino manifestando na pele alguma reação indesejada aí, porque você consumiu alimentos que não são legais pro teu intestino. O que eu vou te dizer? Começa aplicando as dicas que eu dou nessa sequência aqui de vídeo. Tem uma playlist aqui, ó, sobre intestino, assiste isso e retire esses alimentos aí que eu cito nos vídeos. Caso isso não seja o suficiente, tenta retirar também o ovo. Muitas vezes o ovo pode dar essas reações de urticária, reação alérgica. E aí, se nada disso resolver pra você? Bom, aí você procura um nutricionista capacitado, que ele vai ter que te ajudar, talvez te prescrevendo, inclusive probióticos, glutamina, algumas enzimas digestivas, ácido eicosa pentenóico, que é muito bom pro intestino, que é o EPA, né? Um componente do ômega 3. Então, a dica pra você é essa. Pessoal, por hoje era isso. Realmente, esse é aquele vídeo de quarta-feira, rápido e direto, mas que pode estar aí respondendo a sua dúvida e melhorando a sua qualidade de vida. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp. Lembrando também que abaixo desse vídeo você tem um link onde você pode se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo exclusivo e gratuito toda semana aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado. Tchau. Tchau.